A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículos 1 a 6 e 16 a 18 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para ser desvistos por eles Caso contrário não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus Por isso quando deres esmola não toques a trombeta diante de ti como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa Ao contrário quando deres esmola que a tua mão esquerda não saiba o que faz a mão direita de modo que a tua esmola fique oculta E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa Quando orar diz Não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens Em verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Ao contrário quando tu orares entra no teu quarto fecha a porta e reza o teu Pai que está oculto E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa Quando jejuardes Não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando Em verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Tu porém quando jejuares perfuma a cabeça e lava o rosto para que os homens não vejam que estás jejuando Mas somente teu Pai que está oculto E o teu Pai que vê o que está escondido Te dará a recompensa Caríssimo irmão, caríssima irmã Seja bem-vindo, seja bem-vinda às celebrações da quaresma que hoje se iniciam A palavra de Deus hoje nos abriu a perspectiva para três práticas de religião A oração O jejum ou penitência E a experiência da caridade Com a oração Jesus nos ensina a rezar Nós estabelecemos o relacionamento adequado com o Pai do céu Não para aparecer Mas para experimentar essa sua paternidade Com o jejum Nós aprendemos a educar A nossa natureza Para que muitas vezes A nossa vontade rebelde Que gostaria de caminhar tudo Na linha do egoísmo Seja purificada E é claro A caridade A fraternidade E hoje nós começamos A campanha da fraternidade De 2017 Queremos acolher a proposta da igreja E realizar Essas experiências De vivência quaresmal A partir do dia de hoje Que Deus nos ilumine Que a palavra de Deus Anunciada Acolhida Rezada E praticada Possa ser A referência mais forte Nesses dias de quaresma Que hoje se inicia Palavra de vida eterna